Abertura Eu não conheço, tá? Eu não estou mais assistindo, né? Eu não sei. Também é muito bom. Eu, pessoalmente, adoro. Eu vivo no Bernardo. Eu vou para o playground. Eu vou para o playground. Ele está na frente. Eu não sei o que ele está na frente. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigado.